Estou aqui hoje para falar sobre Super Nintendo, o melhor console da última semana. Super Nintendo tem um CIC, Check Integrated Circuit. Então ele verifica lá se o jogo que você está colocando é um jogo feito pela Nintendo. Esse é o propósito desse chip. E tem um chip parecido no console e no cartucho. Então quando você coloca lá, ocorre um handshake, ocorre um aperto de mão entre esses dois chips aí. E aí você fala, beleza, pode rodar então, está safe. E aí o jogo roda. Esse chip, ele comumente era desabilitado e é muito provável que o seu videogame aí na sua casa tenha essa característica. O quarto pino dele, então a bolinha onde começa, um, dois, três, quatro. O quarto pino dele aqui, ó, é comumente erguido, levantado. Então eles pegam um, dois, três, quatro, pum, e ergue esse pino aqui. Tira ele da placa, né? Ou pessoas um pouco mais violentas simplesmente pegam um alicate de corte e cortam ele ali para que ele não tenha comunicação com o console. E aí o que acontece é que o chip não liga. E aí o chip não ligando passa tudo. Então essa proteção da Nintendo, ela não foi tão efetiva, né? Vamos colocar assim. Só que o que aconteceu é que tiveram jogos depois que foram lançados que faziam verificações menos piores, né? Faziam verificações do próprio cartucho, né? Verificava se foi feita essa gambia, essa safadeza de levantar o pino quarto, né? Muito conhecido por isso aí, Yoshi Island, Mega Man X2, Street Fighter Alpha 2. O pessoal fala que são, em geral, jogos de chip especial, né? Talvez algum chip especial mais do que outro, mas é por conta de chips especiais, né? E aí isso foi uma coisa que resolveram durante muito tempo apenas colocando um chaveamento, né? Então você liga e desliga a destrava do videogame. Ou seja, você liga e desliga o pino quatro aqui. Porque aí se você for colocar um jogo que precisa realmente da destrava, ou seja, um cartucho, que dentro dele não tem a parte dele do SIC pra fazer esse handshake, é um pirata muito piratão, e aí demais da conta, que não tem nem esse chip, e aí pra isso você vai lá e ativa essa funcionalidade, e aí você vai conseguir jogar aquele jogo que não tá iniciando, né? Uma característica do Super Nintendo é que ele não dá imagem, ele não dá sinal de vídeo, melhor dizendo, nem tela preta, ele não dá sinal de vídeo nenhum, se você não tiver esse handshake acontecendo. Então, quando você tira essa perna aqui, o console ele dá tela preta quando não tem cartucho nenhum. Então ele dá a imagem, solta a imagem na televisão, fica a tela preta, mas tem imagem, tem sinal de vídeo, né? Na televisão. Então esse é um teste que você pode fazer, se você quiser saber se o seu console é destravado. Você pode só ligar ele, sem cartucho, e ver se aparece a tela preta na televisão, né? Se a tela tiver sinal na televisão, é porque realmente o console está com o pino 4 que é levantado, e ele tá dando vídeo independente de ter ou não ter cartucho. Ele tá ligando direto, né? E aí galera, vendo essa questão, eu criei uma destrava de Super Nintendo. É isso mesmo que você está ouvindo. E aí como eu pensei, bom cara, eu conheço um pouco de Arduino, consigo fazer, sou capaz de fazer isso. Vou estudar um pouquinho ali o Super Nintendo, ver o que eu consigo fazer para ser automático, para não precisar ter uma chavinha, né? E funcionou. Só que aí eu falei, não, eu quero fazer mais então do que isso. E aí eu coloquei a função de In Game Reset, que é você resetar o videogame no controle, enquanto você está deitado no sofá jogando apenas de sunguinha. Então você está lá jogando no sofá, você quer voltar para o menu do jogo, tem jogo que não tem opção de voltar para o menu, né? Você começou, você vai até o final e depois acabou, e fica na tela lá, Congratulations ou Game Over, não tem o que fazer, não dá para sair e voltar para o menu e jogar de novo. Tem, às vezes você usa um flashcard, você quer voltar para o menu, trocar de jogo, você tem que levantar e ir lá. E nós somos pessoas muito preguiçosas, né? Estamos acostumados com as vantagens dos videogames modernos, que você consegue voltar para o menu, tudo no controle, ligar e desligar pelo controle, é uma maravilha, né? Eu fiz um videozinho aqui, instalando, né? Não é um tutorial, isso aqui vamos reajar aí para vocês pegarem a visão. E aí, beleza, está ligando ali. E aí, ó, qual que é? Por que eu estou mostrando isso aqui, Street Fighter Alpha 2? Porque esse jogo é um jogo que costuma dar problema. A gente vai falar um pouco sobre isso. Street Fighter Alpha 2 funcionando, e aí eu mostro o in-game reset, né? Então eu aperto no controle aqui, ó, L, R, Start e Left e ele, pum, reinicia aí, ó, pá. Left é esquerdo, né? Para quem não sabe, é francês. E aí, pum, está lá. Botei o outro joguinho, só que aqui eu coloquei um Cardiochip irata sem o SICK. Então ele não tem o SICK. Se o videogame não estiver destravado, se não tiver a quarta perninha levantada, esse jogo não funciona, tá? E aí, olha que interessante como é que eu fiz. Não é obrigatório fazer com LED RGB, né? LED colorido, mas eu fiz. Então o LED é vermelho, que é o normal do Super Nintendo, que eu estou fazendo, mas se for identificado que é necessário o destrave, e ele for destravar, ele muda, nesse caso aqui para azul. Então olha lá, ó, pum, mudou. E aí o jogo funciona. Então ele identificou que precisava da destrava e aí iniciou o jogo, né? Aí eu fiz mais alguns testes, vamos lá, ó. Esse aqui, no caso, é um jogo paralelinho, bootleg, inclusive um homebrew bem safado, que é o do Sub-Zero. Só que ele tem o SICK. Então a destrava não é para entrar em ação, né? E aí a gente pode ver que realmente, ó, continua a luzinha vermelha ali, continua funcionando. Coloquei um Yoshi Island, que é um outro jogo também de chip especial, para mostrar como é que funciona. E aí eu coloquei um flash kart, né? Um SD SNES aí, um Super FX. E aí FXPEC, né? E aí o in-game reset continuou funcionando, com o direcional da esquerda. Só que ele reinicia o próprio jogo, né? Então olha lá, ele volta para o mesmo jogo, para o próprio Aladdin mesmo que estava executando. Mas se eu fizer um reset longo, então LR Start para baixo, ele volta para o menu. Então você que faz live, você que tem transmissão, você que gosta de jogar vários jogos diferentes, enjoa rápido, tem o flash kart justamente por causa dessa característica, da sua maneira de jogar. Isso aqui é transformador. Isso aqui muda. Porque agora você vai ter, assim, uma preguiça a menos, né? De jogar. Então você pode colocar os jogos ali e resetar no controle. É show de bola, né, galera? Show de bola. E aí, o que acontece no Street Fighter Alpha 2? O que acontece? E assim, até dá para ver um pouco nesse vídeo, essa questão. Eu vou colocar aqui para vocês terem essa noção, tá? O Street Fighter Alpha 2 é um jogo que ele liga muito rápido. Ó, é assim, é um terço de segundo. É muito rápido. Você liga ali e ele já dá vídeo muito rapidamente. Então, ó, liguei ali. Pum, já tem a mensagem na tela. Então, e essa mensagem ainda é com o fade, né? Então, na verdade, ele é até mais rápido. Ele inicia antes dessa mensagem aparecer, na verdade, né? Quando o jogo não funciona, essa mensagem não chega a aparecer. Portanto, essa mensagem ocorre depois do jogo funcionar. Então, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. E aí, a forma tradicional que as pessoas usam de gravar o Arduino é através do USB dele, tá? Isso é o mais normal. Ele tem uma característica que ele chama bootloader. Isso, ele tem um setor de boot ali, de inicialização. E esse setor permite uma facilidade de você gravar ele, né? Você liga no USB e você consegue gravar ele no computador. e trocar o código que está funcionando no Arduino ali. No entanto, isso faz com que o Arduino demore um pouco para ligar. Então, ele leva 1.8, nos testes que eu fiz, 1.8, 2 segundos, para ele, de fato, começar a processar o código que está lá dentro dele. Então, ele demora um pouquinho para iniciar. E nessa demora, ele perde a corrida do State Fighter Alpha 2. Não exclusivamente do State Fighter Alpha 2, né? Ele perde a corrida de vários jogos. Mas o único que não funciona por causa disso é o State Fighter Alpha 2. Porque quando o jogo inicia, o cartucho inicia, ele detecta a destrava, né? A falta da trava. E como o Arduino leva 2 segundos para ligar, a trava também leva 2 segundos para ligar, né? O videogame liga antes da trava. É por isso que no funcionamento desse destrave, Quando ele inicia, a primeira coisa que ele faz é ligar a trava do console, né? O pino 4 lá, e reiniciar, e resetar, e dar um resetzinho. Porque isso faz com que o jogo inicie de novo, e aí fica tudo sincronizado, né? O Arduino já está ligado, aí o videogame vai funcionar, e vai estar tudo certo. O problema é que no State Fighter Alpha 2 tem alguma lógica, alguma proteção, que o reset não é o suficiente. Se você liga o videogame, e imediatamente ele já procura pelo SIC, e o SIC ainda não ligou, não adianta ligar e resetar depois, ele não vai deixar passar mesmo assim. Então é preciso vencer a corrida contra esse jogo, tá? E aí tem duas maneiras de fazer isso. Tem duas maneiras. A primeira, mais simples de todas, é você segurar o reset. Então já que o jogo é muito rápido, e o Arduino leva de 1.8 a 2 segundos para ligar, você pode segurar o reset no console, segura o botãozinho do reset, e liga o videogame. O cartucho não vai iniciar, mas o Arduino vai. E aí você espera um, dois segundinhos, e solta o reset, né? E aí o que vai acontecer é que o jogo vai iniciar. Não é o ideal, né? Mas a gente está falando de apenas um jogo. Então é muito provável que você nem tenha esse cartucho, né? E rodando ele com os flashcards que suportam, esse workaround, né? Essa gambiarrinha não é necessária. Então é só para o cartucho original que isso é necessário. Então, isto posto, o ideal, se você não quiser ter nenhum problema de compatibilidade, mesmo com esse jogo, é gravar sem o bootloader. Então você grava utilizando esses pinos aqui, do Arduino. Então ao invés de usar pelo USB para gravar no computador, tem que gravar usando os pinos aqui. Um gravador muito comum de ser usado para isso é esse USB ASP aqui. Então é este gravador aqui, ó. Então você pode usar esse gravador, você precisa desse adaptador aqui também, idealmente, né? Para ligar mais facinho. E aí, então, esse aqui está 42, mas não tem o adaptador. Então se você quiser adquirir isso aí, fica ligado nisso daí. Mas é muito fácil, né? A partir do momento que você tem esse gravador, você consegue gravar aí sem o bootloader. E aí é instantâneo, né? Ele já liga na hora, é muito rápido. E no caso, essa demonstração está sendo feita com esse Arduino gravado sem o bootloader, né? Então essa é a única questão. E aí eu coloquei uma tabelinha aqui do que eu já testei, né? Conforme as pessoas forem falando. Eu vou colocar mais aqui, né? Conforme as pessoas forem avisando. Mas muito provavelmente não vai ter incompatibilidade com mais nenhum outro game, a não ser o Street Fighter Alpha 2, né? Se houver alguma incompatibilidade, acredito que vai ser da mesma natureza, né? Ou seja, relacionada à velocidade do console iniciar o jogo. E aí... E a negação do reset também, né? Porque tem outros cartuchos que iniciam tão rápido quanto, mas não ignoram o reset. Então ele inicia antes, não funciona, mas é tão rápido que você nem vê o Arduino reset o videogame e funciona. Então, via de regra, acho que a gente só vai ter esse problema aí com o Street Fighter Alpha 2 mesmo. E agradecer a galera que deu apoio, deu like, 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 que comentou. E é isso, façam essa destrava aí. Eu acredito que eu vou fazer algum anúncio já da plaquinha gravada, né? Caso você não queira fazer esse trabalho, eu vou fazer um anúncio de uma plaquinha de Arduino já gravada aí, pra você poder fazer na sua casa, caso você manje um pouquinho de solda. Deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e veja o Frag Night. E é isso aí. E vamos destravar Super Nintendo. Aloha!